DJ Tio Z, solta, solta a putaria, porra, 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 porra Botou na onda da palinha e a salda que tá aqui Ô, é tacaralho, tá aqui pariu É tacaralho, tá Eu tenho na onda da palinha, eu tô Eu tenho na onda da palinha, eu tô Só eu tô É tacaralho, tá aqui pariu O que é isso? 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 O que é isso?